Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Já que é que apagou as fotos dele com você Ultimamente só tá postando quase deprê Lindo desse jeito não merece um vacilão Se ele te der fora eu vou te dar no meu colchão Caso ou certinho Você é carente ou doido pra dar carinho Larga dessa bad, eu sou a vingança que se interesse Meu bem é dois e um pode fazer o teste Fazer o seu bem enquanto você se diverte Larga dessa bad, eu sou a vingança que se merece Meu bem é dois e um pode fazer o teste Fazer o seu bem enquanto você se diverte Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Já que é que apagou as fotos dele com você Ultimamente só tá postando quase deprê Lindo desse jeito não merece um vacilão Se ele te der fora eu vou te dar no meu colchão Caso ou certinho Você é carente ou doido pra dar carinho Larga dessa bad, eu sou a vingança que se interesse Meu bem é dois e um pode fazer o teste Fazer o seu bem enquanto você se diverte Larga dessa bad, eu sou a vingança que se interesse Meu bem é dois e um pode fazer o teste Fazer o seu bem enquanto você se diverte O Moral de Nova Canaã, Bahia Bora lá, Moral Bora, meu parceiro Vitor Grau, tamo junto, bem Bora, meu parceiro Lucas Arão, tamo junto, meu filho Toca aí, pareta, eu falo zero Chama!